Música Bom, essa igreja surgiu de um chamado específico de Deus para uma pessoa, o pastor Marco Antônio, e é ele quem tem, assim, norteado tudo que a gente tem feito em questão de excelência, de som, de qualidade, com desejo no coração dele, colocado por Deus, nós cremos nisso, que Deus plantou esse desejo no coração dele de começar um trabalho aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Música E sempre foi tudo muito difícil, né, a gente buscando qualidade no som, buscando qualidade nos instrumentos, então buscamos, desde o princípio, o equipamento que pudesse dar inteligibilidade à palavra, porque o principal motivo é a palavra, né, a palavra tem que chegar até as pessoas de uma maneira que elas possam entender bem, independente de onde estejam na sala. E chegamos até a Gobos, ouvimos falar da Cal Ray, chegamos até a Gobos através do Franklin Garrido, buscamos a orientação dele para nos ajudar a encontrar o melhor equipamento para a sala, a melhor forma de tratar o ambiente, né, e então chegamos até a Cal Ray. Franklin Garrido nos trouxe esse projeto muito bacana, fizemos em conjunto todo o estudo de viabilidade, a fim de determinar quais equipamentos, quais modelos, aonde instalar, o que instalar, qual quantidade, a gente tem uma equipe de projetos, onde a gente consegue modelar em 3D, num software, e fazer uma predição e uma simulação de como o equipamento vai se comportar no local, então a gente tem relatórios de inteligibilidade, de nível de pressão sonora, toda a distribuição do som, a clareza, perda de consoantes, enfim, uma série de fatores que a gente respeitando na instalação, sem dúvida a gente chega nesse resultado muito bacana. O que instalamos? Instalamos de PA a linha Concerto da Cal Ray, foram duas KH4 por lado e dois subs KO70, os subs são falantes de 21 polegadas, 8 mil watts de potência, são subs muito potentes, A KH4 é uma caixa que tem o ajuste do ângulo de cobertura, então isso foi bem explorado na igreja, o resultado ficou muito bom. Como complemento frontal da área de audiência, as primeiras poltronas, instalamos de front-fill, as caixas KF12MT, que utilizam falante de 12 polegadas, um falante coaxial de 12 polegadas, também amplificadas essas caixas. De side-fill, a todo o altar, a toda a banda, foi utilizado um sistema KR402, que são as colunas, mais os subs também de 21 polegadas, e por fim de monitor, foram utilizados dois monitores KJ50VB, que é um monitor bem fininho, bem baixinho, que tem um design incrível, praticamente ele some no ambiente, e tem um timbre muito macio, muito legal. Utilizamos de delay algumas caixas que o cliente já possuía, então conseguimos reaproveitar equipamentos, e o resultado foi muito bom, a cobertura sonora, acho que atendeu bem ao que o cliente imaginou, e depois que nós instalamos esse equipamento aqui na igreja, mudou tudo completamente, a gente consegue ouvir com uma clareza, uma cristalindade absoluta, não importando aonde você esteja na sala, o som chega, audível, e de uma maneira que a gente entende muito bem, perfeitamente, porque agora a gente consegue ouvir com qualidade, com pressão, justamente a gente tem aquele grave, não é aquele grave que racha, é um grave que preenche, você sente aquele peso, a pressão, é um grave gostoso. O melhor de tudo é que a gente consegue se ouvir muito melhor agora, eu, principalmente, tenho conseguido me ouvir muito melhor, com mais qualidade, a equipe de músicos da igreja, eu consigo ouvir bem, e está vindo com mais qualidade o som, mais inteligível, e isso é muito bom, para quem está ali cantando, para quem está ali levando uma mensagem, nada melhor do que a gente se ouvir bem, e vir um som com qualidade, então isso para mim está sendo muito importante, estou muito feliz. A igreja é um bom exemplo da parceria que a Globus tem com o cliente, ou seja, o início da venda com o estudo do local, o projeto, o entendimento de como fazer, de o que o cliente precisa, a venda em si, a parte da instalação, fizemos toda a assessoria na instalação, ajudando, estando presente, o alinhamento do som de todo o sistema, fizemos o alinhamento de todo o sistema, Franklin Garrido esteve presente também, e obviamente o pós-venda, então o nosso pós-venda, a nossa preocupação em ter as peças de reposição, de ter um laboratório de manutenção técnica, um laboratório de estudo de áudio, uma câmera semi-necoica, tudo isso traz um conforto para o cliente, para qualquer eventual problema que ele venha a ter, ele sabe que a gente dá vida longa ao produto, que a gente mantém essa parceria por muito tempo. Nós estamos aqui há 20 anos, pouco mais de 20 anos, e nunca aconteceu o que aconteceu com as nossas caixas da Calray. Bom, o equipamento foi instalado, o PA foi instalado, e depois dele instalado, funcionando, estourou um cano na parte de cima, justamente onde o PA está colocado, e aí desceu, no final do culto, desceu aquela cachoeira, em cima pelas caixas, inundou uma das caixas, pegamos a caixa, levamos para São Paulo, lá para Gobos, a caixa deu lá no teste, acusou algumas deficiências, mas que foram prontamente corrigidas, peças que foram substituídas voltaram. É, porque tudo que você ouve com mais qualidade, te dá mais prazer, né? De entrar, para cantar, isso é muito bom, estou muito feliz. E a gente está muito satisfeito com aquilo que a gente tem alcançado, com o que nós temos conseguido aqui, com a Calray, a assistência que eles têm nos dado pós-venda, o que é muito importante, não foi uma preocupação de vender um equipamento, é, a gente firmou uma parceria, porque eles têm nos dado assistência, tem vindo aqui o pessoal da Gobos, o Estevam, né, o Jabar, eles têm vindo aqui, têm nos dado assistência, têm atualizado o equipamento, tem, então assim, o que eu posso dizer é que eu acho que nós acertamos dessa vez e conseguimos alcançar o padrão e o nível que nós queríamos. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti